Sejam muito bem acolhidos na nossa Análise on Change semanal, meus amigos, que na última semana mostrava que teríamos uma semana difícil e realmente se concretizou, formando a nona semana no vermelho na Rede Bitcoin, um recorde histórico, um péssimo recorde histórico, mas começamos a semana bem. E o que nos aguarda esta semana? Bom, vou mostrar para vocês que quando o preço abaixa de 30 mil dólares, os long-term holders, os mãos de diamantes, não estão querendo gastar as suas moedas. E quem ficar até o final, eu vou mostrar aí e apresentar para vocês a Tuga, que mora aqui atrás de mim, tá bem, pessoal? A nossa tartaruga. Veja aí! É, galera! Os holders começaram a dar as cartas no jogo aí e nós observamos no final dessa última semana o volume subir 13%, batendo hoje na casa de quase 35 bilhões de dólares, mostrando aí que nós continuamos com a nossa retomada em direção àquelas grandes altas que a gente viu durante a nossa Bull Run. Bom, pessoal, eu sempre mostro para vocês aqui o meu cálculo usando a derivada da função de distribuição para encontrar suportes e resistências do Bitcoin. E agora nós estamos bem aqui nessa zona, rompemos aí a região de 30 mil e 700 e agora nós vamos aí disputar, vamos observar, fiquem atentos à resistência em 32,186 que nós estamos esperando e agora os 30 mil e 700 viraram para a gente o nosso primeiro suporte semanal, perdendo ele, podemos aí visitar os 28 mil e 300 dólares. Lembrando que quando chega nessa zona aí, quando o Ethereum chegou em 1.700 dólares, quando o Bitcoin chegou em 28 mil dólares, os long-term holders não ficaram satisfeitos com o preço e não se interessaram em vender as suas moedas, tá bem, pessoal? E como que está a força compradora? Veja que a força compradora aí, nós estamos observando o quê? Estamos observando que ela vem mantendo o comportamento de subida aí numa pequena LTA que nós temos aqui, ó, no número de transações, mostrando que está sendo formado uma base, um suporte nos dados on-chain, o que é bastante comum a gente observar em períodos de baixa. Então, primeiro se forma-se esse platô, que é como se fosse uma defesa de preço, ou seja, que a partir daquela região não há mais interesse em vendas, tá bem, pessoal? Isso também pode ser observado nos endereços ativos. E por que eu falo dessa defesa, galera? Porque sempre quando chega nesses períodos de baixa, tá vendo, ó, é formado um platô e esses platôs normalmente não são rompidos, eles continuam servindo como uma base, ainda que nós não tenhamos aí os dados avançando em grande subida, como a gente esperava, quando nós temos as grandes altas, nós estamos criando uma base de suporte nos dados on-chain, mostrando que isso pode servir de base para um futuro brilhante para nós. Isso também pode ser observado nos números de endereços novos, que apesar de estar estável também, então todos eles estão estáveis essa semana, pessoal, nem subiu e nem caiu, tá bom? Tanto os endereços ativos, quanto os endereços novos, e também o número de transações continua estável, formando esse platô aí, esperando que não caia mais o preço do Bitcoin. Só o pessoal das vendas aí, né, pessoal? Tá aqui, ó, pessoal supply ativo de mais de um ano, que continua subindo aí, estava em 65,5% a semana passada, e agora chegou a 65,7%. Então eles continuam mostrando aí uma leve subida, que não é interessante para a gente, como eu já falei para vocês, a gente espera que esse platô se estabilize e comece a cair o preço do Bitcoin disparar. E o que nós temos no relatório da Glassnode? Nós estamos aqui, ó, que os holders dobraram a dureza de acordo com o preço caindo, tá certo, pessoal? Então quando o preço atingiu abaixo de 30 mil dólares, os holders começaram a acumular, principalmente os que têm menos de 100 bitcoins, aí incluindo as sardinhas que eu falei para vocês, que eles estavam acumulando fortemente, e também as grandes baleias, as baleias que têm mais de 10 mil bitcoins. O relatório da Glassnode destaca que ainda não temos aquelas grandes subidas, por exemplo, no número aí de endereços, com um balanço diferente de zero, né, com bitcoins na carteira, não está aquela subida como estamos acostumados durante a Buran, está mais parecida o quê? Com aqueles tempos de platô, tá vendo? A região que nós estamos aqui agora, ó, está mais parecida com um platô, mostrando um momento de defesa do espaço aí nosso no Bitcoin. A mesma coisa, pessoal, a gente pode observar aqui nos endereços ativos. Veja aqui que em 2017 nós tivemos uma grande alta na atividade desses endereços, né, e também em 2021, quando nós tivemos as grandes altas. E o que acontece? Quando nós estamos formando o platô, como foi formado em 2018, tá vendo, ó, vira como se fosse uma região de suporte, daqui não cai mais, daqui ele tende a subir. Percebam que também em 2020 formou um platô desse, ó, veja, e a partir daqui não caiu mais, a tendência dele foi subir a partir daí. E o que nós estamos formando agora? Estamos formando também uma base dessa sustentável que provavelmente vai nos levar para as grandes altas, como eu havia dito para vocês, no Bitcoin Waves, que ele propõe aí que para dezembro nós já vamos estar num momento com um topinho aí, o pessoal vai poder aproveitar para realizar os seus lucros. E quem é que está jogando duro com os mãos de alface? Por incrível que pareça, as sardinhas! Elas estão aprendendo, elas compraram a baixa esse ano, pessoal. Foi a primeira vez na história, normalmente as sardinhas sempre compram atrasado, mas dessa vez, elas entraram junto com as grandes baleias, e veja que os endereços aí, com menos de 100 bitcoins, todos eles compraram essa baixa aí, depois que nós tivemos aquela queda da luna, de 36 mil para 29 mil dólares. E veja que as super baleias, as baleias azuis com mais de 10 mil bitcoins, também compraram essa baixa e acumularam fortemente. Enquanto aí os endereços com menos de 100 bitcoins acumularam 80 mil bitcoins, as baleias com mais de 10 mil bitcoins, acumularam 46 mil bitcoins, então tiveram mais de 126 mil bitcoins comprados, enquanto a Luna Foundation colocou ao redor de 80 mil bitcoins para vender, então óbvio que isso está influenciando o nosso preço aí, fazendo ele subir exatamente nesse momento. E aqui é o mapa de calor, que eu já mostrei para vocês, que quem está acumulando fortemente aí, são as sardinhas, menos de um bitcoin, está vendo? seguido de quem? De quem está de 1 a 10, está vendo? E quem está aí com mais de 10 mil bitcoins também. E quem está ficando sem moeda para vender, são as mãos de alface. As mãos de alface estão agora, está vendo? Em declínio desde a nossa grande alta, lá de maio, está vendo? Eles chegaram a ter aí em torno de 70% do supply nas mãos deles, e vai declinando, vai declinando, já no final do ano eles já não tinham o que eles tinham normalmente, e agora caiu muito, já está num nível similar ao redor de 25%, similar a todo o período aí de 2020, antes da grande alta, e quase próximo à quantidade que esteve lá em 2018. Então, o pessoal que tem aí moedas que guardaram menos de 3 meses, de 0 a 3 meses, o supply na mão deles está muito baixo. E foi parar na mão de quem? Dos mãos de diamante, os long time holders, eles aí, chegaram aí, estão próximos de bater ao time high deles, tendo nas mãos deles 13.5 milhões de bitcoins, quase a totalidade dos bitcoins aí, nas mãos dos long time holders. E você aí, meu amigo, faça como a minha tartaruga, vá acumulando um bitcoin devagarzinho durante essa queda. Eu prometi para vocês que eu ia apresentar, está aqui a minha Tuguinha, não é Tuguinha? Deixa eu pegar você para mostrar para a galera. A Tuguinha, pessoal, ela foi um bichinho que meus filhos pediram de estimação, eles pediram, eles queriam uma tartaruga, só que as tartarugas vivem 150 anos. E aí eu fiquei desesperado, eu falei, meu amigo, eu não tenho como ficar aí com a mineração do bitcoin, e viveram até 2140. Então eu fui procurando espécies, encontrei essa espécie muito dócil, que é um cagado, na verdade, que é a tartaruga tira d'água, tá bem, pessoal? Ela, na verdade, ela vive ao redor de 30 anos, ela é super bozinha, não é Tuguinha? Ela é super dócil com as crianças, meus filhos estão super felizes, e se você tem vontade de ter uma tartaruga, fica a sugestão, compre aí uma tartaruga tira d'água, microchipada, com reserva aí, com garantia, não como de qualquer um, no clandestino, no mercado clandestino, a gente comprou da reserva Romaneto, não ganho nada para falar sobre isso, mas nós fomos super bem atendidos, eles nos orientaram com toda a técnica para cuidar da tartaruguinha, e compre uma tartaruguinha, faça seus filhos felizes, e compre bitcoins para eles também. Eu vejo vocês a semana que vem, pessoal, não se esqueça aí de deixar o seu like, para ajudar na divulgação das análises on-chain. Valeu!